Música 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 Rilho-ranqueiro Capitura, pistaga, e sangue a balanazã Quando chegar na praixa Derruba no chão Vazinha varpeada Seu vencedor Rilho-ranqueiro Capitura, pistaga, e sangue a balanazã Quando chegar na praixa Derruba no chão Vazinha varpeada Seu vencedor Vazinha varpeada Obrigado. Um abraço pra todos vocês aí. A gente agradece pelo carinho de todos vocês. Acabou? Muito obrigado, gente. Obrigado, gente, pelo carinho de vocês. Um abraço. Vocês vão curtir agora a unha pintada, não é isso? Com certeza. Valeu, pelo carinho de todos vocês.